A Mônica está acompanhando um caso de uma criança de 5 anos que morreu e a família denuncia que a criança foi vítima de negligência médica do atendimento lá na cidade de Iguapó. Mônica, boa tarde pra você. Boa tarde, Oluares. Uma ótima tarde a todos que estão nos acompanhando. Olha, o que a família quer, Oluares, na verdade, são respostas, né? A Maria Laura, de 5 aninhos, que acabou morrendo ontem à noite, era uma menina saudável, não tinha nenhum histórico de problema de saúde, de doença. Na terça-feira, foi mais um dia normal em que a menina brincou, teve a rotina dela e aí à noite passou a vomitar. Vomitou várias vezes, foi o que deixou a família muito angustiada e procurou, então, a emergência aqui da cidade de Iguapó, onde nós estamos. E aí foi uma sequência de idas e vindas desse posto de atendimento. Foram pelo menos quatro vezes que a família foi, até que então teve esse desfecho trágico. Eu tô aqui ao lado da Jéssica e do Alexandre, eles estão aqui juntando forças pra conseguir conversar com a gente, pedindo isso, respostas, explicações, né? Eu vou fazer um breve resumo pra que a Jéssica continue explicando. A menininha passou mal, então, na noite de terça, foi até essa unidade de saúde. Lá, o médico avaliou, achou que poderia ser apenas uma virose. Ela recebeu um soro pra reidratar e voltou pra casa. Na madrugada do dia seguinte, ela se queixava de muitas dores e o pezinho, ela percebeu que o pezinho tava inchado e ela não conseguia nem colocar o pé no chão, nem andar direito. Foi quando voltaram ao hospital, sugeriram um raio-x, não tinha equipamento funcionando no local. Ela voltou a ser medicada pra dor, voltou pra casa. E aí, pela terceira vez no período da tarde, com o equipamento já funcionando, a família, então, voltou ali no hospital e fez o raio-x. Jéssica, a partir daí, como é que foi? Oi, a partir daí, eles fizeram. A médica pegou e falou assim, não, eu não vejo motivo de mandar pra Goiânia. Você já tá dando os medicamentos em casa? Aí eu peguei e falei, sim, tô sim, mas eu já dei o medicamento em casa e ela não melhorou. Então, eu queria que desse alguma coisa pra ela passar essa dor, que ela tá dormindo muito pouco, que ela não tá conseguindo, né, andar direito. Aí ela, não, é, a gente pode fazer uma injeçãozinha nela. E aí você fica em casa e passou uma ultrassom pra ver se tinha mais alguma coisa, mas não fazia ali, era particular em outro lugar. Aí eu peguei, peguei o pedido, eles deram a injeção, a enfermeira. Fizeram o raio-x também. Fizeram o raio-x também, não deu nada. E eu voltei pra casa com ela, dada essa injeção. Quando eu cheguei em casa, que eu fui deitar ela, eu já peguei ela toda roxa, a boquinha branca e toda empolada. Conversei com o rapaz da farmácia que eu sou acostumada a comprar. Ele, olha, não posso passar nada, você vai ter que levar lá que ela deu. Isso é uma reação alérgica do que eles deram pra ela. Quando eu cheguei no hospital, que o rapaz foi comigo, ele levou eu pelos fundos, carregando a minha filha, e falou, olha, vocês deram uma injeção nela, deu reação. A médica que não tinha atendido ela veio e falou assim, olha, tem uma paciente sua aqui, que você atendeu ela, que tá com reação, eu posso atender ou você vai atender? Ah, você que sabe, porque eu tô ocupada aqui. E quando elas viram a situação que ela tava, elas duas largou o que tava fazendo e veio acudir. Só que em nenhum momento, ninguém fez nada, só entubaram ela e ficaram ao redor dela, caçando regularização, falando que ela tava com trombose na perna. E aí foi o momento em que tentaram fazer uma transferência dela pra Goiânia, mas não houve tempo. Não houve tempo. E o que a gente queria saber é porque eles queriam tirar a minha filha do hospital, sem a minha permissão, porque foram até a minha funerária e falaram, ó, pega ela no hospital assim, porque precisa levar o cara do funerário. Falou, não, cadê o prontuário, cadê isso? Não, vai mandar pra aqueles lugares lá, que eles mandam todos que morrem por aqui. E nós exigimos o ML, porque nós queremos saber qual que é a casa da morte, o que que foi que causou. Não tô aqui culpando ninguém, eu só quero saber a verdade. E como é que tá pra família isso? Num dia a sua filha, a sua filha não tinha nenhum problema de saúde? Nenhum, nenhum. Minha filha era saudável demais da conta, muito inteligente. Nunca imaginei que eu hoje estaria aqui dando uma entrevista. Já vi várias no jornal, mas nunca pensei que eu ia ser mais uma delas. E o mais triste é que hoje apareceu quatro mãos aqui do mesmo jeito, só que em situações e épocas diferentes, mas com negligência de hospital no mesmo hospital. Agora a gente sabe, né, que a Maria Laura primeiro foi pro IML de Aparecida de Goiânia, e lá é feito toda essa investigação da possível causa da morte, e no hospital. Alguém conversou diretamente com vocês, com os pais, Jéssica, Alexandre? Não, a enfermeira que atendeu ela, eu, moça, como é que tá minha filha? Ó, você não pode sair de perto dela, fica lá que agora nesse momento ela precisa de você. Como se ela estivesse falando, ó, não sai que ela vai morrer. Assim, pelo que deu a entender, sabe? Não tô aqui acusando nem distorcendo o que eu pensei, isso é um pensamento meu. Só que aí, até então, eu tinha que buscar coisas na minha casa, achando que a gente só ia pro hospital, né, pra ver. E eu falava, ó, é grave, é grave o que ela tem? Balançava a cabeça e não falava, nem que falava que era grave. Só ficava todo mundo calado ao redor dela lá. Vou conversar com o Alexandre também, vou até pedir pra você trocar de lugar com o pai, né? Alexandre, você nesse momento tava voltando do trabalho, quando soube dessa situação toda, você já tinha visto sua filha passar mal à noite. Dava pra imaginar que teria esse desfecho tão trágico? Não, não imaginava, não. Porque a gente que é pai fica preocupado com qualquer coisa, mesmo com gripe ou não, febre. Mas ela sempre deu, dava essa gripinha dela, não resolvia. Mas dessa vez, não deu pra resolver. Eu ando dentro do ônibus, minha esposa preocupada, e eu sem ter o que fazer também. Porque eu tava longe, não tava perto, pra mim dar um socorro necessário. Como é que era a Maria Laura no dia a dia? O senhor falou que vocês passaram um fim de semana muito especial, né? Muito especial. Fui pra casa do meu irmão lá e apareceu de Goiânia. Ela tomou banho de piscina, porque ela queria tomar banho. Nós levamos ela. Ela divertiu com as galerinhas lá também. Brincou bastante. Eu tirei até umas fotos delas aqui, depois vou te mandar pra você ver. Ela é super atenciosa também, com a minha priminha, minha sobrinha também. Minha outra sobrinha é a filha do meu irmão. Cuidou dela também. Mesmo ela tendo 5 anos, ainda cuidou dela. Aí, tipo... É a única filha do senhor? A de sangue, ela é a única filha minha. Ela tem uma irmãzinha mais velha, de 15 anos, que é filha da Jéssica, né? Mas, filha do senhor é a caçulinha da Jéssica e a sua única filha? É a minha filha. Não dá pra família lidar com isso? É triste, né? Porque, praticamente, no meu sangue, com ela só tinha um. E agora vai deixar sua saudade no coração da gente e suportar, tentar suportar isso. Essa dúvida, né? Essa falta de respostas, ela aumenta essa dúvida? Aumenta. Porque eu não sei de que que minha filha morreu. Não sei o que que eles fizeram com ela. Na hora que eu vi o corpo dela lá, depois que eles chamaram nós lá dentro do hospital, ela tava toda roxa. Parecendo que ela tinha se espancado, minha filha. Eu não sei o que aconteceu lá dentro. Mas... E, Luares, essa família, eu conversei com eles mais cedo, né? Eles querem saber o seguinte, se foi uma fatalidade, ok? Eles precisam entender, precisam saber disso pra fazer o luto. Mas o que mais dói é pensar assim, e se algo pudesse ter sido feito pra um resultado diferente? Pra Maria Laura estar aqui hoje, em casa, brincando. É isso que passa pela sua cabeça, Jéssica? Eu queria tanto que eles tivessem feito alguma coisa. Nem que falasse pra mim, senhora, nós não tem recurso, procura em outro lugar. A gente procurava. Nem que fosse no fim do mundo, mas a gente ia. Procurava. E vocês tentaram por várias vezes, né? Foi uma vez à noite, outra vez na madrugada, depois duas vezes durante a tarde. Foi. Eu tentei. Eu tentei fazer o que eu pude por ela. Mas eu não consegui, eu não achei que isso fosse acontecer pra mim. Eu achei que eu tava levando ela pra poder... Sarar o que ela tava sentindo, o que ela precisava, sabe? Jéssica, conta pra nós quais eram os principais sintomas que ela reclamava pra você. A perna. Só. Eu ainda peguei e falei, minha filha tá doendo aqui, porque mesmo que ela é pequenininha, a gente tem que mostrar onde, né? Aí eu falei, minha filha tá doendo aqui? Não, mamãe. Tá doendo aqui? Não, mamãe. Só o meu pezinho mesmo. E o pezinho foi inchando? Foi inchando. Ficou roxo? Ficou roxo. O que que acabaram recomendando pro pezinho dela? Fizeram raio-x e não constataram nada? Só passaram o ibuprofeno de Ipirona. De 8... E outra coisa que eu lembrei depois, que até minha filha viu, a receita que ela me passou, ela mandou dar 33 gotas de ibuprofeno pra minha filha, só que como eu já sei o tanto que ela toma, eu falei, essa mulher tá doida, eu não vou dar isso pra ela. Eu dei menos. O que que o seu coração de mãe diz pra você? O que que você acha que pode ter acontecido? Eu não sei que meu coração não me diz nada, pra mim ela ainda tá por aí, eu ainda vou ver, não consigo sentir alguma coisa assim, agora não. pra mim ele tá assim, tranquilo, porque eu tô achando que tá tudo bem nele, na cabeça a cabeça já... já não vou falar que se conformou, porque a gente não se conforma com a perda a perda de um filho ou de qualquer pessoa. De qualquer pessoa, igual eu falei, toda dor dói muito. não tem comparação de nada, mas eu nunca imaginei que hoje eu ia estar aqui, querendo saber o que que aconteceu, porque igual eu falei, se tivesse falado assim, ela morreu disso, talvez a gente falaria, tá né, não sei nem o que dizer, mas eu quero saber, porque eu perguntei, eu falei assim, gente, pelo amor de Deus, me fala como que tá minha filha, ela tá, ela tá bem, ela vai sair dessa? Nossa, eu não ouvi uma palavra de ninguém, só assim, é, fica aí com ela. Estamos assim, estamos tentando, estamos tentando. Só falava, estamos tentando, estamos tentando, não falava nada. Estourou a minha filha tudo, ela tá assim. É, o Lóris quer fazer uma observação aqui, pois não, Lóris? O que que diz o hospital, Mônica? O que que as pessoas que tiveram, os profissionais que tiveram contato com essa menina, eles alegam o quê? Eu vou perguntar pra ela. A gente recebeu, Lóris, uma nota da Secretaria de Saúde, dizendo, né, que os profissionais se esforçaram, assim que ela chegou ali nessa quarta visita no estado mais grave, se esforçaram pra estabilizar, pra poder tomar todas as providências possíveis, se solidarizam, isso foi uma nota enviada pra nós, né, mas eu quero ver pra senhora, o Lóris quer falar, quer que a senhora explica o seguinte, o que que disseram pra vocês, qual que foi a explicação pra quando falaram assim, olha, a filha da senhora faleceu? Na verdade, eles chamaram a polícia, né, pra poder dar notícia pra gente, coisa que eu não imaginei que fosse acontecer, porque, assim, no meu caso, no meu ponto de ver, não tô acusando ninguém, mas eu acredito que se não tivesse nada, a polícia não deveria estar no local, né, porque eu falava, sua filha morreu e tal, tudo bem, mas não, eles chamaram, a policial conversou comigo, coisa que eu também não entendi o motivo, mas eu expliquei pra ela porque eu tava ali, o que que tinha acontecido, a partir do momento que eu conversei, eles me chamaram, só a mãe e o pai, e já deram notícia, só falaram assim, nós fizemos o que nós podíamos. Jéssica, o Luares, eu vou ver se, a gente ainda tem uns minutinhos pra ouvir, o senhor é avô, né, o senhor Antônio, o senhor Antônio é pai da Jéssica e o senhor tava lá, né, o senhor tem, o senhor, a hora que ouviu a pergunta que o Luares fez lá, o senhor me fez um sinalzinho que o senhor tava lá, o que que disseram? Eu saí, que nem você falou, que fez tudo possível, mentira, mentira, porque a menina tava com falta de ar, até pra pegar o trenzinho, ela pegaria por a cara dela, ela morreu de negligência, eles ficavam lá perto, eles não sabiam nem o que que fazia, depois ela dentro da ambulância, sem levar o respirador, ela ficava virando, eu entrei dentro do SAMU, ela virava pra um lado, virava pra outro, sem ter um respirador pra ela respirar, ela morreu dentro da ambulância. Você tiveram a tentar fazer esse transporte. Eles iam levar pra Goiânia, aí a Jéssica chegou, aí eu vim embora, mas ela morreu dentro da ambulância, eu entrei dentro da ambulância lá atrás, eles falaram, o avô, o pai, vai lá na frente, que eu fui lá pra frente, eu olhava ela assim, ela tava virando pra um lado, pra outro, dentro da ambulância, sem respirar, não tinha nada pra respirar, não tinha sequer um aparelhinho pra respirar, ela morreu de falta de ar. Aí eles falaram que não deu nada, eu fiquei o tempo todo lá, eu fiquei meia hora, quase uns 20 minutos, mais ou menos lá dentro, ele não fez nada, eu ficava segurando o trem na rua da minha neta, da minha neta. Ela morreu de falta de ar, meu Deus do céu. Seu Tony, a gente se solidariza com a família nesse momento, tá? Mas a criança deixou a criança morrer, de falta de ar, de ar. Mas isso eles levaram ela pra dentro. Ela morreu de um sabor, e ela morreu dentro do sabor, porque ela ficava segurando. E ela não fez nada, 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 meu Deus do céu, nada. É uma criança. Essa é a denúncia que a família faz de uma suposta negligência médica nesse hospital na cidade de Guapó. A Mônica Novaes está lá, continua apurando mais detalhes sobre esse caso, né? Agora a polícia teto-científica vai tentar descobrir as causas aí da morte dessa criança de cinco anos, né? E o hospital, a resposta é de que fizeram tudo que estava ao alcance. Uma criança que é levada quatro vezes seguidas para o mesmo hospital e não se sabe o que ela tinha, no mínimo, um diagnóstico mal feito. No mínimo, mas a gente vai esperar a investigação. Obrigado, Mônica.